Fala galera! Firmeza a Chapax aqui trazer mais vídeo. Bom galera, só mostrar aqui para vocês, tá ligado, mano? É a Fiat Strada que tá quase finalizada, beleza? Já, já vai para o Don't last. Mas antes, eu gostaria de saber de vocês se vocês gostariam de ter uma live amanhã, tá ligado? eu tava pensando em fazer uma live amanhã às 4 horas da tarde, né, iniciar às 4 horas e até a hora que durar, né até a hora que eu cansar e a live de amanhã eu ia fazer jogando um jogo de terror, né, que vocês me pediram numa live anterior, e jogando Rocket League com um colega meu, velho então eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acham dessa ideia de fazer uma live amanhã amanhã, né amanhã é quarta-feira, dia 24 então, deixa nos comentários aí, se vocês concordarem a live vai ser às 4 da tarde, demorou? então vamos aqui pra Fiat Strada a Fiat Strada, galera, tá quase finalizada mano, aqui, tá com um vidro aqui no farol, né, tá perfeitinho funciona o farol, os quatro os quatro farol de milha também os pisca, né dos retrovisor funcionam, os pisca aqui do farol também funcionam aqui na parte traseira foi um pouquinho difícil de fazer funcionar essa lanterna traseira, por causa que ela é só uma camada tá ligado? é só uma textura, e não tem os detalhes certinho pra fazer funcionar, então eu coloquei alguns bloquinhos atrás pra utilizar como seta e freio, beleza? é, mas dá pra ver de boa troquei o som, né, coloquei seis piner, uma tela no meio que liga, tá ligado? quatro cornetona e dois tweeter, tá bem diferente daquele vídeo que vocês viram, né mano? tá bem diferente, eu modifiquei bastante ela é, meti um motorzão que eu vou mostrar já já pra vocês a parte interna dela aqui deixa eu colocar de dia, cara porque, né, senão vocês não conseguem enxergar nada assim, não pera acho que assim já tá ótimo aí, beleza aqui, se liga, coloquei a textura dos reloginhos ali, né mano, pra ficar mais realista coloquei esse DVD painer aqui que liga também, né vou mostrar já já pra vocês aqui, ó, a textura bem feitinha, bem top mesmo a textura aqui, a textura do cinto ficou bacana, né, mano volante funcionando o painel todo funcional, né painel funcionando aqui tanto de RPM quanto de quilometragem é, agora deixa eu abrir o motor aqui e aí o capô lá pra vocês verem vou deixar a porta aberta, né que fica mais fácil vocês verem as paradas aqui, né, mano, olha como fica legal ele levantado, né fica bacana pra caraca monstro, hein, mano esse daqui é monstro motorzão Fiat Racing motorzão top aí coloquei esse motor pra ficar bem bacana ficar mais realista ficou legal pra caralho e também deu um grauzinho na suspensão, né, mano joguei ela mais pro chão e aumentei um pouquinho mais as rodas então ficou muito louca, velho ficou monstro, velho é um dos melhores que eu já fiz, né, mano e ela tá inclusa junto com o G4, né a Paraty G4 e o Gol G4 é um dos melhores é... aqui, mano eu troquei a textura traseira aqui mas tá as potências, ó bem cabulosa ali de boa, tranquilo mano, na moral mesmo, velho deixa eu ligar as luzes aqui pra vocês verem colocar de noite, né, agora pra vocês verem como que a parada tá aqui de noite liga os farol aqui, ó dianteiro aí você dá a luz alta acende os milha bacana, né e o traseiro aqui deixa eu fechar pra vocês verem, né, mano aqui, opa fecha aí ó, se liga os quatro pisca, né olha o jeito que eu coloquei pra funcionar não tá perfeito, né infelizmente porque eu não sei modelar se eu soubesse modelar eu ia modelar a parte interna da... da... dessa lanterna traseira mas eu não sei modelar então eu tive que utilizar assim mesmo, ó é... a parte de ré também funciona, né, mano ela tá acesa ali, ó a parte de ré a luz de freio que é essa e quando você freia acende em cima, beleza? dá pra utilizar assim, né, velho? e agora a parte interna aqui, ó como vocês podem ver deixa eu apagar a luz interna ó você liga o farol ele acende a televisãozinha e o painel, ó viu? bem bacana, né e agora eu vou mostrar aqui a TV né, do som você liga a luz tum ela acende legal pra caramba, né, mano então é isso aí, galera só isso que eu queria mostrar pra vocês, mano é... se vocês gostaram dê aquele like se inscreve no canal se vocês não é inscrito e tamo junto em breve vai tá pra download, certo? só vou terminar de ajustar mais um pouquinho nela, né arrumar algumas... alguns bugzinhos e é isso aí, velho uma das melhores que eu fiz a única coisa que ficou de adesejar foi a parte traseira da lanterna, né, mano infelizmente eu não sei modelar senão ia deixar bem top mas é isso aí não esqueça de deixar nos comentários aí se vocês querem live amanhã demorou, mano então tamo junto ah, deixa eu mostrar aqui, ó não buga a roda vocês podem ver que a roda não passe ali na lataria, ó bem bacana então é isso aí forte abraço pra vocês até o próximo vídeo falows